Sobre o que me antecedeu, ele defende um genocida, esse presidente é genocida, porque todos os atos que ele cometeu foi um projeto de matar pessoas. Então ele é um genocida, e quem o defende comunga dos seus atos e palavras. Ele tem que ser julgado criminalmente pelo ato de genocida. Presidente, eu não vou aturar esse tipo de comportamento. Se ele é um genocida, você é um vagabundo. Vai baixar o nível. Deputado, deputados, vamos respeitar. Deputados, 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 vamos manter a calma. Deputado Alê, deputado Alê, Vossa Excelência, deputado Jordi, deputado, 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 deputados. Como é que toca a campainhazinha? Tem uma campainha. Deputado Alê, 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 deputado Alê E você é cúmplice de corrupto, corrupto tão quanto que partido do traficante Tem revoluente com traficante, tem revoluente, e você é um vagabundo Fala lá fora, fala lá fora, fala lá fora então Quando de vagabundo saquearam os cofres do país Vinceram da Petrobras, das estatais, balcão de negócios Quer falar alguma coisa? Não tem moral, não tem moral Fala lá fora, fala lá fora